Não consigo entrar, não consigo subir Não dá nada, não dá nada Cala a boca Silêncio, silêncio Silêncio, silêncio 1, 2, 3 Empurra e torna a mão, empurra e torna Só segura, só segura que ele vai morrer Segura, segura É bom nem todo mundo atacar, pô Se todo mundo atacar, se menos a gente atacar, ele perde mais Cara, quanto eu tô com um perfeito pra matar ele Dá S, que não quero sair nem um SD Tem sim, dá S, dá S, dá S 1, 2, 3 Um Segura, só segura, vai morrer já Dá um passo pra cima, dá um passo pra cima Ihhhh